Escute aqui essa mensagem dos céus para abençoar a sua vida. Você até desanimou porque recebeu palavras negativas e deixou que essa palavra negativa matasse os teus sonhos, os teus projetos. O tempo de Deus te abençoar vai chegar na sua vida. Acalma-te, tranquiliza, porque o Senhor não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Para de ouvir palavras negativas, para de ouvir pessoas que não estão nem aí para o teu crescimento. Para de estar dando ibope às pessoas que tentam tirar você do seu foco. Ouve a voz de Deus, porque a sua vitória não depende das pessoas. A sua vitória, o seu galardão, depende de Deus. E o recado de Deus hoje, para a sua vida, nessa manhã, para te abençoar, é dizer, não abandone o barco. Não saia da presença do Senhor, porque é de Deus que você depende. Você precisa de Deus para resolver essa situação. E Deus está confirmando para alguém hoje, que entrou aqui nesse vídeo, e dizer que Ele está preparando tudo. Que Ele sabe o que está fazendo. Eita glória! Recebe aí no nome do Senhor Jesus. O próximo choro vai ser de alegria, diz o Senhor, para a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Marca o máximo de pessoas que você puder. Porque existem muitas, mas muitas pessoas, que precisam de ouvir uma mensagem como essa. E Confirmação dos Céus chega agora para você. Que Deus abençoe.